O time da MRS desenvolveu uma solução de alta tecnologia para testar as molas dos vagões na oficina do Horto Florestal em Belo Horizonte. O trabalho, que antes era feito por colaboradores, agora é realizado por um robô especialmente projetado para essa atividade. Fique com a gente para conhecer essa inovação que melhorou todo o fluxo de trabalho em nossa oficina de vagões. Aproveite e já deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Antes da chegada do robô, o trabalho era feito de forma manual, o que exigia muito da condição física dos colaboradores. E se você está pensando que isso aqui é um trabalho simples, engana. Uma mola dessa pesa quase 10 kg. Isso equivale a dois pacotes de 5 kg de arroz. E nem é uma das molas mais pesadas. Tem mola aqui de 20 kg. Obviamente que o robô facilita muito a vida do colaborador, que antes precisava pegar essa mola e levar até a prensa. A ideia do robô surgiu da necessidade de evoluir o processo do teste de molas. Em meados de 2019, houve um aumento considerável no custo da matéria-prima, gerando uma retração na cadeia de fornecedores de molas. Isso obrigou o time da Oficina de Vagões do Horto a buscar novas alternativas. Cada vagão possui dois truques que utilizam aproximadamente 40 molas. No processo de manutenção destes truques, todas precisam ser testadas para verificar a altura de cada mola e a capacidade de carga. O processo manual não permitia ultrapassar a barreira dos 250 testes por dia. Com uma taxa de reprovação que pode chegar a até 70%, o total de molas úteis liberadas diariamente era muito baixo, obrigando a Oficina a comprar mais molas novas no mercado. Dependendo do tipo da mola, ele deve chegar na casa de 28 a 35 segundos o ciclo de um teste de mola. Quando você se compara ao processo anterior, que vocês também já viram aqui, hoje aquele ciclo vira na casa de 3 minutos. Então, em linhas gerais, a gente vai sair de uma produção diária de 250 molas para mais de 1.500 em apenas 8 horas de trabalho. O projeto de automação com o robô foi desenvolvido junto com a FIENG, por meio do Senai, e uma empresa parceira que ajudou a desenvolver o conceito do equipamento, mapeando todo o processo dentro da MRS. A gente mapeou durante o desenvolvimento do projeto três grandes entregas. A primeira é a ergonomia, ou seja, os nossos colaboradores não são sujeitos a nenhuma interpele relacionada com a ergonomia da selo. O segundo é o ganho financeiro, ou seja, a gente aumenta a nossa capacidade instalada de teste e, consequência, reduz a necessidade de compra de mola nova. E o terceiro, que a gente colocou de uma maneira bem interessante, é a energia que isso traz positivo para a equipe. Aí você pode vir tranquilo, saber que tem um robô para te ajudar, vai ter as molas suficientes para atender o pessoal do VADOL, acho que vai ser uma coisa bacana, acho que eles vêm para somar mesmo, para somar com muita força mesmo. E aí